Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório Quaresma, Terça-feira da Paixão Última Ceia de Jesus Cristo com seus discípulos Chegada, pois, a tarde, pôs-se Jesus à mesa com seus discípulos. Mateus 26, 20 Sumário Imaginemos ver Jesus Cristo que, sentado à mesa com os discípulos, come o Cordeiro Pascal, figura do sacrifício dele mesmo, que no dia seguinte seria oferecido sobre o altar da cruz. Imaginemos vê-lo também no momento de prostrar-se diante dos apóstolos e de Judas para lhes lavar os pés. Vendo um Deus que se humilha a tal ponto por nosso amor, ficaremos sempre tão orgulhosos que não sabemos suportar uma palavra de desprezo a mais leve falta de atenção? Sabendo Jesus que era chegada a hora de sua morte, em que devia partir deste mundo, como até então tinha amado os homens com amor excessivo, quis naquela hora dar-lhes as últimas e maiores demonstrações de seu amor. Vede-o como sentado à mesa e todo inflamado de amor se volta para os seus discípulos e lhes diz Desidério, desiderave, oc, pasca, manducar e vobiscom. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Discípulos meus, e o mesmo disse Jesus então a todos nós, Sabei que em toda a minha vida não tive outro desejo senão o de celebrar convosco esta última ceia, porquanto logo em seguida irei sacrificar-me pela vossa salvação. Portanto, ó meu Jesus, Tendes tão vivo desejo de dar a vida por nós às vossas miseráveis criaturas? Ah, esse vosso desejo, como não deve excitar em nossos corações o desejo de padecer e morrer por vosso amor, visto que por nosso amor desejais tão ansiosamente padecer e morrer. Ó amado Redentor, fazendo saber o que quereis de nós, queremos agradar-vos em tudo, queremos dar-vos gosto para respondermos ao menos um pouco ao grande amor que nos tende. Entretanto, é posto na mesa o Cordeiro Pascal, figura de nosso Salvador mesmo. Assim como aquele Cordeiro foi consumido na última ceia, assim o mundo veria, no dia seguinte, o Cordeiro Divino Jesus Cristo, consumido de dores sobre o altar da cruz. Ó feliz de vós, João, discípulo predileto, que reclinando a cabeça sobre o peito de Jesus, compreendestes a ternura do coração do nosso amante Redentor para com as almas que o amam. Ah, meu dulcíssimo Senhor, que repetidas vezes me favorecestes com tão grande graça. Sim, pois que eu também compreendi a ternura do vosso afeto para comigo, cada vez que me consolastes com luzes celestes e doçuras espirituais. Mas não obstante isso, vos fui infiel. Suplico-vos que não me deixeis mais viver tão ingrato para com sua bondade. Quero ser todo vosso. Aceitai-me, socorrei-me. Dois. Deinde mitit Jesu aquan impelvin et coept lavare pedis ditipulorum. Depois, Jesus deita a água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Minha alma contempla teu Jesus, que se levanta da mesa, depõe suas vestiduras e, tomando uma toalha branca, se singe. Em seguida, deitando água numa bacia, de joelhos, diante de seus discípulos, começa a lavar-lhes os pés. Eis, pois, que o Rei do Mundo, o Unigênito de Deus, se humilha até lavar os pés às suas criaturas. Ó anjos, que dizeis a isso? Já teria sido um grande favor se Jesus Cristo lhes houvera permitido lavarem-lhe com lágrimas os pés divinos, assim como permitiu a Maria Madalena. Jesus, porém, quis prostrar-se aos pés dos seus servos, a fim de nos deixar, no fim da sua vida, esse grande exemplo de humildade e mais esta grande prova do amor que tem aos homens. E nós, ó Senhor, seremos sempre tão orgulhosos que não sofremos uma palavra de desprezo, uma pequena falta de atenção, sem que logo fiquemos ressentidos e nos venha o pensamento de vingança? Todavia, pelos nossos pecados, temos merecido sermos calcados aos pés dos demônios no inferno. Ah, meu Jesus, reconheço que é um grande castigo de meus pecados o terem-me feito soberbo, depois de me terem feito ingrato. Para o futuro não será assim, pois que o vosso exemplo me fez as humilhações sumamente amáveis. Prometo que de hoje em diante suportarei por vosso amor qualquer injúria e afronta que me seja feita, mas desejo e peço ser humilhado convosco. Mas, ó Senhor, para que servem estes meus propósitos sem o vosso auxílio para executá-los? Já que me quereis salvo, ó meu Jesus desprezado, ajudai-me a suportar em paz todos os desprezos que em minha vida tenha de receber. Concedei-me esta graça pelo mérito dos opróbrios que sofrestes e pelas dores de vossa e minha querida Mãe. E me devem em tanta soplicia Legenda Adriana Zanotto